Olá, está no ar mais um programa, o Fala Vereador. Hoje conosco está o vereador Isaac Cruz. Vereador, nós gostaríamos de agradecer a sua participação e que o senhor esteja aqui disposto realmente a nos esclarecer informações importantes e projetos importantes para a população de Uberlândia. Melissa, eu que agradeço e eu vejo uma oportunidade como essa de grande importância porque as pessoas elas têm carência da boa informação, do que acontece aqui nos bastidores. Então, eu estou aqui à disposição e esperamos que a gente possa responder à altura aquilo que nos foi perguntado. Ok. Vereador, o senhor tem uma iniciativa muito grande com relação a projetos na área de saúde, fiscalizações. Agora, nós estamos no mês de dezembro, o senhor está com o projeto de lei do dezembro vermelho justamente para tornar a questão da conscientização com relação à AIDS, a prevenção e conscientização com relação à transmissão do vírus da AIDS. Essa questão de prevenção, vereador, ela é bem interessante porque ela depende muito da campanha. Se não houver a campanha, as pessoas ficam muito relapsas. E estava meio que a questão da AIDS estava um pouquinho, como dizia, a poeira estava meio abaixada. Como é que está essa situação? Eu entendo que a conscientização é bem-vinda em todos os momentos e o que falta para as pessoas. Além da conscientização, é bom que as pessoas também estejam atentas e deem ouvidos àquilo que está sendo falado. Nós tivemos, ali no Planalto, nós temos uma associação que cuida das pessoas que contraíram o vírus do HIV, que é o presidente Edivaldo, e eu quero aqui parabenizá-lo pelo... Esse é o primeiro ano que eles estão fazendo esse trabalho e era um sonho deles, haver um reconhecimento, haver que fosse incluso, inclusive, no calendário do município, alguma coisa ligada, voltada para o pessoal que contraíram o vírus do HIV. E nós, então, em 2018, entramos com um projeto aqui nessa casa, que é o 12.946, e nós tivemos a honra de aprovar ele, juntamente com os colegas. Esse projeto Elisalê, ela foi sancionada. E esse ano, pela primeira vez, está sendo feito esse trabalho de conscientização. Tivemos um cipóso no sábado. Aonde, vereador? Foi ali no colégio, esqueci o nome do colégio, ali próximo, ali à Praça Félix Pacheco. Esqueci o nome do colégio. Nós estivemos presentes, onde tiveram autoridades importantes, inclusive, vindo de São Paulo, fazendo esse trabalho de conscientização. Porque, eu acho que, pior, Melisa, do que a pessoa ter contraído o vírus do HIV, eu acho que o pior sofrimento, que hoje já não é um caso, digamos assim, antigamente, quando a pessoa contraíse, sabia que a pessoa tinha o vírus do HIV, era a morte para ela. porque não existiam os tratamentos que existem hoje, né? Hoje, a pessoa que contraiu esse vírus, ela sofre com a discriminação, com o preconceito, que é pior do que a pessoa ter contraído o vírus assim. Então, o objetivo desse projeto, e o trabalho que está sendo feito, as palestras, no domingo, dia 1º, tivemos uma caminhada, com mais de 600 pessoas no Parque do Saliá. O objetivo é conscientizar que é possível a pessoa viver com o vírus do HIV, sem contaminar outras pessoas. Esse é o objetivo. Onde há um incentivo à pessoa a usar os preservativos, usar... Inclusive, eu faço parte de uma instituição, sou... as pessoas, para quem não sabe, eu sou pastor, além de vereador, e eu me lembro que em 2009, nós fizemos um trabalho de conscientização, isso lá em Moçambique, do outro lado do mundo. Feito pela igreja, inclusive, fomos muito questionados por outras instituições, inclusive, igrejas evangélicas, que nos criticaram, dizendo que nós estávamos incentivando as pessoas a viverem na prática do erro. E não é isso. Não é porque a pessoa, ela contraiu o vírus do HIV, que ela tem que sair contaminando todo mundo. E a pessoa, ela contraiu o vírus, se é o homem, se é a mulher, ele continua sendo um homem, continua sendo mulher, continua tendo o desejo propriamente dito sexual. Então, o objetivo dessa conscientização, desse trabalho, é justamente conscientizar as pessoas, porque ela não precisa contaminar outras pessoas. Então, nós tivemos a felicidade de aprovar esse projeto, é denominado Dezembro Vermelho, e nós fomos felizes em ser o autor dessa lei, e acreditamos que o trabalho que está sendo feito, os movimentos que estão sendo feitos, estejam esclarecendo muito sobre esse assunto às pessoas. Agora, é uma questão que exige muita responsabilidade por parte do portador, né, vereador, porque ele precisa ter consciência com relação à contaminação do vírus e a responsabilidade dele em consciente da situação, daquilo que... É, mas para que ele tenha a consciência, tem que haver a conscientização. E é justamente o que está sendo feito. E as pessoas, por isso que eu disse no início aqui, que as pessoas, elas têm que estar atentas, atentarem para as palestras que foram feitas, o que foi dito nas palestras, para que as pessoas, elas... Hoje em dia, existe, por exemplo, no setor de saúde, um determinado local, aonde há uma pessoa, esqueci o nome dela agora, inclusive ela estava junto com esses eventos, ligada ao município, que trabalha diretamente com essas pessoas, orientando, conscientizando, para que elas tenham a melhor qualidade de vida, porque só ia a pessoa saber que ela foi contaminada com uma doença gravíssima, que te chegou a tirar a vida de muitas pessoas, como eu disse, hoje já não acontece mais isso, que existem os coquetéis, as pessoas têm o tratamento, então, a conscientização é o melhor remédio. E a pessoa precisa fazer uso desse remédio, ou seja, a pessoa que ela contraiu o vírus do HIV, ela tem que ter a consciência que ela não pode sair por aí, ah, eu já, já que eu estou, peguei essa doença, eu vou passar para outra pessoa. Sim, isso existia muito. Existia muito, por causa, talvez, até o desespero, a revolta, o desespero, a pessoa sabia que ia morrer, não tinha jeito, porque não tinha o que se tem hoje, os recursos que se tem hoje, entendeu? Então, a conscientização ainda é o melhor remédio. E também, elas também são penalizadas. Agora, vereador, no mês de dezembro, acontece o mês inteiro a programação, ela é dirigida ao público, que é o público, as pessoas que são portadoras do vírus, como que as trabalhas são em instituições, são em idade... Sim, o Edivaldo, que é o presidente, incluindo o estímulo conversando com ele, é o presidente de uma associação que cuida de pessoas com vírus do HIV, que fica ali no Planalto, ele tem feito palestras nas escolas. Sim. Nas escolas, porque os jovens precisam ser bem conscientizados com respeito a isso. É um problema sério, porque hoje a gente sabe que a juventude, ela não tem muita responsabilidade com a vida. Hoje a gente vê aí garotas de... pequena idade, com 12, 13, 14 anos, tudo engravidando, isso significa que ela não engravidou porque comeu uma maçã. Ela teve uma relação com outro rapaz ou com um homem. Então, esse trabalho vem sendo feito, está sendo feito o mês inteiro dentro das escolas, das instituições, para que haja uma conscientização e a gente possa amenizar um pouco esse problema. Ok. Essa lei é de quando, vereador? Ela foi aprovada em 2018. Não lembro o mês, mas foi em 2018. E esse mês é o primeiro ano da... O primeiro ano dessa movimentação. Das atividades. Dessas atividades, está sendo o primeiro ano. E a gente fica muito feliz porque foi recebido por eles, inclusive pela associação, com uma gratidão muito grande. porque ele falava até no domingo, no evento, ele passava a seguinte mensagem para o povo. Há quanto tempo que nós vêm sofrendo com esse problema e que ninguém havia tomado nenhuma atitude. Eu nasci esse desejo no meu coração, justamente pelo que aconteceu. Eu vou fazer parte de uma instituição que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que fez um trabalho na África, lá em Moçambique, e que na Igreja se distribuiu camisinha para as pessoas. E foi uma polêmica muito grande que disse que nós estávamos nos incentivando. E não era. É porque, acho que todo mundo sabe que esse problema é no mundo inteiro. E em Moçambique, inclusive, em Moçambique, a maioria da população já tem esse tipo de problema. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas para que as novas gerações que estão vindo não sejam contaminadas também. É, sim. Vereador, com relação à questão aí do seu projeto, a gente já saindo aí para a área da questão, também na área da saúde, mas o projeto, não na área da saúde, mas na área sanitária, o projeto, na área, na verdade, de assistência social, mas o projeto do vereador, que também tem a pretensão de destinar a isenção do pagamento da água, do pagamento de serviço da água no município de Ubermédia, para famílias com até três salários mínimos. Só lembrando que já ocorre no município a isenção para as famílias com até dois salários mínimos, uma renda per capita de meio salário mínimo para cada morador. E esse projeto do vereador está para ser votado aqui na Câmara, e já está tramitando aí há cinco meses, não é isso, vereador? Exato. E o que tem sido aí, no caso, obstáculos com relação a esse projeto? Nós esperamos aprovar esse projeto, estamos conversando com os vereadores, já passou pelas comissões, já esteve aqui na casa, foi feito o pedido de vista para que a gente possa trabalhar melhor, porque é um projeto de suma importância para as pessoas. Já existe esse um projeto onde as pessoas que ganham a família, que ganham dois salários mínimos, aqui no Berlino, e muitas pessoas não sabem disso, onde a renda per capita seja meio salário mínimo, ou seja, uma casa que mora quatro pessoas, ela tem o direito na isenção, se ela comprova que ela ganha, a única renda é dois salários mínimos, embora quatro pessoas, significa renda per capita, daí meio salário mínimo, ela tem esse direito. Só que isso não é divulgado, isso não é divulgado, e as pessoas precisam saber disso. Então, eu já tive até informações, informações de que atinge aí, hoje, apenas, cerca de um e meio por cento, que é cinco por cento da renda, que, da arrecadação do DMAI, isso é lei, seja disponibilizado cinco por cento para o serviço social. Para o serviço social. cinco por cento, isso dá um valor, eu creio, é muito alto, porque o DMAI arrecada muito. Só que isso não é divulgado. Muitas pessoas, tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem agora, e que tem dentro do seu lar quatro pessoas, e que ganham dois salários mínimos, tenho certeza que não sabe disso. E que está pagando. E está pagando. Então, nós estamos, existe uma lei federal, um decreto, melhor dizendo, federal, que é designado a famílias que ganham até três salários mínimos, três salários mínimos, que tem esse direito. Existe uma lei, uma lei federal. Então, nós estamos, fizemos o nosso projeto baseado nesse decreto federal, isso não é uma ideia minha, com base no decreto federal, aonde eu estou passando de dois para três salários mínimos. Só que isso não vai ficar no esquecimento, nós vamos trabalhar. isso, para que as pessoas sejam beneficiadas. Porque não adianta nada, Emelice, a gente votar projetos aqui, as pessoas em casa que estão nos assistindo e dizem, poxa, que legal, que projeto bacana e tal. Só que isso não vem a ser divulgado. Isso acontece muito aqui nessa casa. Não usufrui, não usufrui daquilo que é. Não usufrui. Justamente a destinação, a equiparação de renda, evitar, são mecanismos evitando a desigualdade. Exatamente. Eu acho que cada parlamentar, cada vereador, ele tem que ter responsabilidade de saber que quem colocou ele aqui nessa casa, eu tenho esse compromisso, foram as pessoas. E é por elas que eu luto. Quer dizer, recentemente, agora, agora, nós aprovamos um projeto que veio, inclusive, do executivo, acatando uma orientação do governo federal que deveriam, os órgãos públicos da União, que deveriam ser isentados de água. Agora, você imagine uma universidade da vida. quanto de água, às vezes, às vezes, a gente vai lá ter torneiras quebradas, água jorrando, quer dizer, os órgãos públicos da União. E nós votamos esse projeto recentemente. Então, eu já ouvi falar de colegas, dizer assim, não, mas desse jeito, você aprovar um projeto, você vai quebrar o demais. Eu quero só ver, depois que o projeto voltar aqui para essa casa, se essa mesma pessoa vai ter coragem de dizer isso para mim. E o colega vereador, eu estou falando aqui porque eu votei o projeto, eu entendi, bom, já que é uma determinação veio do prefeito, então nós votamos. Agora, nós vamos trabalhar para votar esse projeto aqui para beneficiar a população. Acho que nós temos que fazer política com mais responsabilidade. E só lembrando que não é o uso irracional da água. A população tem o direito de usar até 20 mil litros de água por mês, não é isso? Exatamente. Essa questão aqui, eu acredito que esse projeto não mexa, não aumente isso aqui, mas existe... É um critério, não é um critério de uso irracional, de uso livre do serviço da água, não é? A água é um bem público, mas nós pagamos pelo serviço da água. Isso aqui, ministro, não vai aumentar, porque já tem direito... Está dentro dos 5%. Está dentro dos 5%. Chegou a atingir os 5%, acabou. 5% lá das receitas do DMAIC são destinados para a área de atendimento a pessoas com baixa renda. Eu tenho informações que está atingindo os 2%, apenas 1,5%. E o restante está indo para onde? Nós queremos que o povo seja beneficiado. Claro. uma população que cabe ainda dentro dos 3,5% da receita do DMAIC pode ser destinado para a população de baixa renda na utilização da água na sua residência sem o pagamento. São pessoas de baixa renda, são pessoas que ganham menos. De 2%, quer dizer, estou passando para 3%, significa que vai aumentar o número de pessoas dentro de uma residência que a renda é apenas 3 salários mínimos e que a renda per capita seja de meio salário mínimo, ou seja, 500 reais. Eu acredito que isso vai ajudar muitas pessoas porque é muito difícil uma família de 6 pessoas viver com 3 salários mínimos. Vai expandir o benefício, vai atender as pessoas dentro dos 5% racionais ali dentro, no aumento de porcentagem dentro da receita do DMAIC e os 3,5% que ainda não está sendo utilizado para esse fundo para a área social do DMAIC vai estar sendo beneficiado com famílias com até 3 salários mínimos e renda per capita de meio salário mínimo. Bredou, eu agradeço a sua participação, agradeço pela iniciativa dos projetos também e espero que a população seja atendida. Eu sempre digo que nós estamos à disposição, o nosso gabinete está às portas abertas, o gabinete 6 e olha, fique de olho, eu sempre digo, a pessoa pode, no meu caso, pode comprar uma lupa e seguir os nossos passos. Nós temos que fazer política com responsabilidade. A política, conforme está na visão das pessoas, que a política não presta, não é política que não presta, são determinadas pessoas que de repente estão no lugar, ocupando o lugar errado, ou melhor, ocupando o lugar que é tão sério, tão importante, porque você merece o respeito. Então, eu quero dizer que nós estamos à sua disposição, querendo que a gente seja a sua voz, meu gabinete, o gabinete 6, é só nos procurar. Muito obrigado. Muito obrigada. E muito obrigada a você também, telespectador. e muito obrigado.